Se eu ganhar, eu posso escolher uma pessoa, depois é você. E assim a gente vai fazer na ordem, demorou? Tá, mas você acha que você vai ganhar já? Não, então, filhão. Vamos decidir isso agora. Pega o seu item. Parça, só olha a contenção da asa ali, mano. Que asa, mano? Olha a minha asa nas minhas costas. Olha como eu já tenho muito mais status. Tem uma borboleta? Mano, calma aí. Só se liga aqui, ó. Borboleta? Beleza, parça. Fala isso na minha cara, agora eu tô combinando. Eu tô combinando. É a borboleta? Ó, hoje você fala de mim, eu sou uma mecha. Alguém conta, hein, gente. Alguém conta, por favor. Inê, conta. Vai. Um, dois, três, e valendo? Ah, ele vai comer uma maçazinha já, então? Opa, opa, opa. Tomou o duel aqui, hein. Eita. Ah! Nossa. Eita. Eita. Que que é isso, mano? Nossa, eu abriu mão sem querer. Que? Isso mesmo. Que isso? Com uma maçã. Gasta suas maçãs. Venha. Cadê você? Perdi. Que? Nossa, agora ferrou. Que isso? Ah, Mycola. Ué, cara. Acabou. Vai lá, Mycola. Escolhe o primeiro. Parça, deixa eu analisar aqui os participantes. Deixa eu ver. Quem que vai ser o seu marujo? Temos aqui, Kaique, Madiones, Otaku, Leitonzito e o Fedorento. Parça, decisão difícil. É, decisão difícil, né? Mas eu vou escolher o Leitonzitos. O Leitonzitos? Escolhi o Leitonzitos para o meu time. Nossa, beleza, então. Como primeiro. Você vem comigo, filhão. Você vem comigo. Agora, segundo duelo? Segundo duelo, vou decidir quem escolhe o primeiro. Conta, conta, Mafu. Vai, um, dois, três e valendo. Trave que eu ainda tenho uma maçã. Nossa, ele não pega lava. Cobado. Ai, filhão. Isso, aqui. Ele desviou de mim. Não é possível. Cadê, cadê? Cobo do Jiraya. Cobo do Jiraya. Cobadaço. Ele tinha uma maçãzinha ainda. Ferrou. Eu tinha guardado uma ainda. Boa. Escolhe aí quem que vai ser o do seu time agora. Você primeiro. Deixa eu analisar. Temos aqui, Mafu and Portuga. Vamos ver. Nossa, decisão difícil agora, hein, Edu? E temos lá. Também tem o Kaique. Verdade. Calma. Eu vou escolher. Neste exato momento. Eu escolho. Meu Deus, eu não sei. Eu estou em pressão. Edu, eu deixo pra você essa escolha. Escolha. Não, não. Você ganhou, você tem que escolher primeiro, sua vez. Ah, mano, eu não sei. Eu tô... Nossa, é porque cada um tem uma qualidade. Mas cada um tem uma burrice extrema. O Portuga é ruim no PVP. O Inê compensa. Só que o Inê não escuta. O Portuga até escuta. Só que... É realmente? É uma decisão difícil? Inê. Inê. Deixa eu conversar com você primeiro. Caso você entre no meu... Você promete escutar o Grand Mestre e seguir a Cal para ser vitorioso? Capitão. Responda. Que decisão difícil, hein. Não, você tem que só me obedecer. Em tudo que você falar? Não, a Cal, a Cal que eu der, não. A Cal na hora que eu der. Por exemplo, se eu der a Cal do duelo e tal, você tem que seguir, entendeu? E a gente vai contra o do Coff, certo? Exato. É óbvio que sim. Demorou, parça. Escolha o Inê. Demorou, então. O Portuga vem comigo. Ficou agora o Kaique, mano. O Kaique ficou de reserva. A gente vai ter que... Que explicar pro Kaique por que ele ficou de reserva, mas só amanhã. Então, Kaique, siga seu curso. Faça as coisas. Como se você estivesse em algum time. Depois, algum time vai te chamar. A gente não sabe qual, mas algum time vai te chamar, entendeu? Você vai entender o motivo depois. Então, ficou assim. Time, eu, Sky e Portuga, certo? Maicon, Inê e João. Pronto. Ficou agora desse jeito. Capitão Maicon. Capitão Edu. Vou explicar agora como que funciona. Gente, cada um do time vai ter um coração daquele de obsidia. Em volta do coração, a gente vai ter que construir o navio, porque o navio vai ser a casa de todo mundo. Lá, a gente vai construir, guardar baú, tudo. E na guerra final, a gente vai atacar o navio e atacar o coração. Quem perdeu o coração, o que acontece quando perde o coração? Quando destrói o coração, morre. Você morre. E o time é eliminado. A gente vai ter que, então, seguir nosso rumo, pegar as coisas, construir coisas, fazer itens, entrar em dimensão, treinar sua classe, porque aqui a gente vai ter classe e a gente vai ter poderes, skills e tudo mais. E depois a gente vai se enfrentar na guerra final. Eu acho que não tem mais nada pra gente falar. Só tem que ir agora escutar o capitão, né? E fazer a coisa certa. Então, vamos lá. Ó, gente. Pra ganhar deles, a gente vai ter que trabalhar em equipe. Não tem como, todo mundo vai ter que escutar um ao outro. E não é só porque eu sou o capitão que vocês também não podem opinar, tá ligado? Dá a estratégia, fala o que vocês têm em mente aí pra gente fazer e tentar ganhar, porque tem que trabalhar em equipe. Mas pra começar assim, em Portuga, eu preciso que você faça o quê? Faça uma ponte até o nosso coração. Toda vez que a gente morrer, a gente vai nascendo aquele coração. Então você já pode fazer a estrutura da ponte, no caso, o chão do navio, entendeu? Você vai fazer isso. Sky, você vai atrás de minério, consegue minério pra gente já estudando as coisas do mod, e eu vou pegando comida e deixando estocado ali pra gente não precisar ficar matando os negócios. Vamos fazer as coisas separadinhas pra dar certo e a gente ganhar deles. Demorou? Demorou. Demorou. Então eu vou fazer aqui um cais aqui. O quê? O que é isso? Você não sabe o que é um cais? É onde que ficam os navios. Ah! Ah! Mas não sei o que é isso. Uma ponte bem grande. É uma ponte onde os barcos ficam encostados, os navios. É tipo um deck. É, só que não é um deck, porque deck é de barquinho, né? É o maior. Tá, tá, mas vamos separar a gente, pra gente fazer tudo isso rápido. Bom, galera, então eu vou fazer o meu objetivo, que é ir pegar minério, mas antes de tudo, eu não fiz a minha intro, cara. Como eu entro-se num vídeo sem fazer minério intro? Então bora fazer minha intro aqui. E aí, galerinha? Bom, aqui quem fala é o Sky. Seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E desta vez, eu estou com uma série nova, que é essa série muito louca de piratas. Mas nessa série, galera, como vocês ficaram sabendo aí, tem muita coisa louca que é em questão de classes. Como eu posso mostrar aqui pra vocês, são várias classes. E cada uma tem o seu destaque. Tem o Pryash, que é aquela classe que dá aquele suporte, cura, tira efeito. Ele também é uma classe muito forte de saber utilizar. Tem o Mago, que é aquela classe que explode longe. Então se você não saber destruir o Mago, ele dá muito problema. Tem o Arqueiro, que é aquele cara que fica de longe dando crítico. Tem o Champion, que é aquele guerreiro mais tank. Tem o Rogue, que nada mais e nada menos que o Assassino. Que é aquele cara que dá um dano, entra invisível. Mas ele é bem papel. Ele é mais ou menos pra eliminar Pryash e Mage. Só que se ele não tomar cuidado, o Mage também é feito pra explodir Rogue. E tem o Necromancer, que é de uma classe bem roubadinha. Que ela invoca monstro, destrói, tipo, joga a cabeça de Wither. Mas isso é o nosso capitão. Que nesse caso é o Edu. Ele que vai estar escolhendo qual classe nós vamos utilizar. Vai depender da estratégia que ele utilizar. Eu particularmente gosto de duas classes. Na verdade são três classes. Assassino, que eu gosto. Mas Assassino, é uma das classes minhas favoritas. Mas as que eu mais sempre gostei de repetir, tipo, me divertia bastante jogando. Era Mago e Pryash. Eu sempre gostei de dar suporte ao jogar de Mago. Porque como vocês sabem, eu gosto de fazer muita estratégia. E essa é uma das melhores coisas que tem. Mas beleza. Eu acho que vocês entenderam mais ou menos como que vai funcionar isso. O que eu vou fazer aqui é pegar madeira. Muito louca. Pegar madeira e me enfiar embaixo da terra. Porque o meu objetivo é pegar minérios. Então eu preciso pegar o máximo, o máximo de minério possível. O quanto antes. Porque aqui nós também temos que correr contra o tempo. Porque nós temos que ocupar de level. Nós temos que fazer várias coisas. Por enquanto, galera. Eu sou aqui com a classe Mage. Porque quando você entra no mod, infelizmente, você tem que escolher uma classe. Eu escolhi a Mage. Peguei uma das classes favoritas. Espero que eu consiga ficar com a Mage. Se eu não ficar, não tem problema. Seja o que for a melhor estratégia. Eu tenho que ficar com a Mage ou a Pryash. Porque são das classes que eu mais gosto. Pelo fato que eu gosto de fazer muita estratégia. Eu gosto muito. Eu consigo ver. Eu tenho uma visão mais ampla das coisas. Eu consigo ter uma visão muito ampla. Eu consigo ajudar várias pessoas ao mesmo tempo. Por isso que eu era bom como suporte. Eu não conseguia só curar uma pessoa. Eu curava um time inteiro. E como Mage. Porque o Mage também é um cara que faz muito controle nas coisas. Então eu tinha uma visão mais ampla. E conseguia destruir várias pessoas com o Mage. O Necron Manster também é uma classe bem da hora. Mas enfim. Eu não sei qual que vai ser a escolha deles. Deixa eu ver quantas madeiras eu já peguei aqui. Ah, já peguei. Acho que esse tanto de madeira aqui já é o suficiente. Para eu estar fazendo o básico do básico aqui. Vamos fazer o básico do básico aqui. Agora só nós vral. Só nós zi. Só nós zi. Agora vai ter gente aí falando aí. Enfim. Mas só vamos. Só vamos. Só vamos. Só vamos. Deixa eu ver uma coisa aqui, galera. Não sei se eu estou com brightness. Beleza. Olha que bonito. Minha asa negra. Só vamos. Aqui já achei alguma coisa diferente. Não sei o que é isso. Mas eu vou pegar já. Precisava achar carvão. O problema vai ficar muito escuro. Eu acho que vocês não vão ver nada. O que é isso aqui que eu estou pegando? É sal? Não é tin. Tá. Não sei para que vai servir isso muito bem. Mas nós já descobre também para que vai servir isso aqui. Trem aqui já, mano. Já dá para nós... Só vamos, mano. Só vamos. Vou pegar esses tin aqui. Vou pegar tudo, na verdade. Na verdade eu tenho que descer mais um pouco. Para quê? Para ver se eu não acho alguma dungeon. Eu estou ouvindo muito barulho para cá. Nossa, achei. Beleza. Tipo, estou ouvindo muito barulho. Pô, acho o negócio. Deixa eu vir para cá e fazer o quê? Pegar esses últimos dois carvões. Pegar tudo isso aqui de novo. Vamos pegar aqui. Opa. E vamos lá para a dungeon. Só tem que tomar cuidado para não morrer. Porque eu não quero perder esse local aqui. Vamos vir aqui. Beleza. Deixa eu vir para cá. Vou colocar essa tochinha aqui. E vamos, galera. Vamos se enfiar na dungeon. Lembrando que isso aqui é bem complicado. Os bichos aqui são um pouco mais inteligentes que o normal. São um pouco mais fortes também. E... Nossa, já tomei aqui, né, parça? Opa. Nossa senhora. Tem bastante... Meu pai. Tem bastante bicho aqui, velho. Deixa eu tomar cuidado. Pera aí, galera. Deixa eu só usar um poder nesse cara aqui. Nossa. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não. Você viu que eu estou upando de level lá, galera? Vocês viram que eu estou upando de level, né? Eu preciso arrumar meus controles para depois eu usar minhas skills aqui e vocês veem como é que funciona esse estranho aqui. Só vou precisar arrumar meus controles primeiro para vocês entenderem. Pode ver que eu peguei de level. Eu já estou level 3, mano. Isso aqui é muito bom, velho. O problema é que eu vou ter que trocar de classe. Isso que vai ser chato. Eu não sei. Vai depender do que o Edu decidir. Mas se ele não for trocar de classe, eu primeiro já vou estar um level 3 já com a minha classe aqui, mano. Boladona. Mas acho que... Não, eu vou tentar conversar com ele. Porque, tipo, o Golly falou. Eu também posso opinar em algumas ideias. Eu posso falar... Tal, 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 tal. E quando nós acharmos um outro, não sei como... Se vamos... É... Vai entrar mais alguém para a nossa tripulação. Não sei como que vai ser feito isso. Porque, como vocês sabem, tem uma... Uma pessoa que ficou de fora, que não tem equipe ainda, se nada. Que é o Kaique. Então ele pode entrar no nosso time ou outra pessoa. Eu não sei o que vai ser feito. Eu estou só dando uma suposição. Eu realmente não sei o que vai ser feito. Então, tipo... Mas pode ficar meio... Peraí, 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 galera. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu quero mudar o negócio no meu controle. Peraí, deixa eu... Ah, é esse filho da mãe? Então... Então vem, então! Então vem, então! Olha lá, galera. Soltou meu poder! Vim! Vim, moleque! Vim! Me transportei para ele! Fum! Ah, moleque. O problema é que eu gasto minha mana. Está vendo ali? Tem uma mana. Nossa, é muito legal, o mago. Cinco. Eu vou guardar um pouco. Deixa eu usar um carvãozinho aqui, beleza? Vamos esperar aqui. Deixa eu... Só tenho que tomar cuidado. Eu sei que estou ouvindo barulho. Opa, tem carvão aqui. Será que eu consigo upar pegando esse tipo de XP também? Não, é só... É só XP matando o mod me mesmo. Pode ver, meu XP ali não aumenta. Eu não estou evoluindo, ó. Estou level 1 aqui. E lá na minha direita da minha tela, onde tem meu bonequinho mostrando ele batendo, ó. Eu estou level 3 e tem uma barrinha azul. Ali eu upo só matando os monstros. Então, tipo, isso é muito bom. Porque eu sei que eu tenho que matar os monstros. E eu vou matar tudo. Mago é bom que eu posso matar a distância. Eu posso me transportar no cara. Porque tem... Mano, eu vou fazer muita coisa legal com o mago. Dá para trocar de lugar com o cara, enfim. Fazer umas coisas bem loucas. Deixa eu pegar mais ferro aqui, ó. Bom que tem bastante ferro. Isso já é um bom começo para nós. Porque o meu objetivo é que vocês viram, né? O meu objetivo é estar pegando o máximo de minério possível. Deixa eu ver se já não tem aqui para fazer, ó. Já posso fazer aqui já um... Já posso já... Já rambrar aqui e fazer ficar um pouco melhor. Um pouco mais seguro. Tomar cuidado para não morrer. Porque daí com uma espadinha melhor... É que pena que eu não... Eu queria saber como que eu ia fazer um... Ah, depois eu vejo isso. Depois nós vamos ver esse trem aqui. Deixa eu fazer aqui. Vamos pegar aqui. Espera aí, falta mais um. Só preciso fazer aqui. Beleza? Já posso tirar isso aqui daqui. Beleza? Peguei aqui. Vamos fazer, então, uma... Uma picareta de ferro. Para nós ficar melhor. Beleza? Tamo... Tamo too nice já nesse trem aqui. Tá suavox. Agora, mano. Só ir para o abraço. Pegar os minérios aqui. E ficar suavão. E só... Não é para cá, né? É para cá, é para cá. Então aqui eu já posso... Rebentar tudo isso aqui. E continuar a minha matança. Nossa, mano. Achei uma... Você viu que é um zumbi de lá? Olha só. Olha só o que nós faz. Nossa, cara. É muito bom isso aqui. Eu tenho que tomar cuidado para não... Olha. Olha. Deixa eu usar mais um poder. Espera. Foi. Matei. Upei. Ó, ganhei uma... Ganhei uma skill nova. Ganhei uma skill nova. Deixa eu usar aqui meus poderes. Vamos lá, mano. Enche. Calma aí. Deixa eu usar aqui. Vai, 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 vai. É isso aqui. Eu vou fazer metade de transportar lá para o zumbi, né? Deixa eu ver. Nossa, mano. Nossa, mano. Muito louco isso aqui, velho. Muito louco. Muito. Não faz nada. O zero. Não faz nada. Botar todos os botões aqui. Ainda não faz nada. Mas, enfim. Depois eu vejo isso aqui com mais cautela, galera. Para ver... Para ver qual que é o rolê disso aqui. O que eu vou fazer é descer ali embaixo que eu estou vendo que tem uma coisinha diferente. Tá, eu já pulei bem louco. Aqui, tem uma coisinha aqui. O que é isso aqui? Uia! Uia! Já pegou um peitoral muito louco aqui, mano. Nossa. Que coisa mais louca, tio. Azedo. Tem muito louco, mano. Tem um zumbi aqui, ó. Tem bastante minério. Mas, é isso aí, galera. O primeiro episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido como que vai funcionar essa série. E eu tenho que ficar aqui na minha busca por minérios. Porque o meu objetivo é isso. Para quem não sabe, mas o meu objetivo é pegar vários minérios. E eu quero aprender mais coisas sobre esse mod. Na verdade, eu sei muita coisa sobre ele. Porque eu joguei nas versões antigas. Mas eu sei que mudou algumas coisas. Então, é isso aí, galera. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Eu vou nessa. Falou. E fui!